Olá, meu amigo, aqui é o vídeo de hoje, gente, eu vou mostrar pra vocês como é que a gente pode estar fazendo meio que um tutorial de melhor aplicativo de celular de animação para celular. Primeiro, Stick Nodes, pode ser o Pro ou pode ser o normal, é muito bom pra editar, o Pro aqui, pode colocar sons, isso aqui, pra quem tá iniciando em animação, ou pode ser pra quem tá iniciando ou pra quem é muito bom. Tem muitas coisas aqui, olha como fica o meu, olha o trailerzinho, 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 como é que eu tava correndo? Bom, eu tô iniciando, é, tô iniciando agora, vocês estão vendo que tem poucos vídeos desse aplicativo aqui. Então, bora pro segundo melhor aplicativo. Em segundo lugar, temos aqui o aplicativo. Esse aplicativo aqui, que eu vou falar o nome depois, também é muito bom, muito bom mesmo, galera. Parece que eu acho que é muito bom mesmo. Tem muitos personagens, esses personagens vocês tem que, num vídeo meu aí, como pegar personagens nesse jogo e no outro também tem. Então, galera, é muito bom, tem muitos personagens nesse vídeo, como vocês podem ver. Eu vou fazer, rapidinho, uma animação, minha animação pra vocês. Só pra vocês verem como é bom. Vou fazer um anime bem rapidinho. Bem rapidinho. Bem rapidinho mesmo. Que esse não tem barulho, galera Esse aqui é a marra mesmo Esse não tem como colocar barulho Que nem o outro Não tem nem um pouco barulho que nos outros Então, é bem, é um pouco pior Não tem como editar os personagens Mas tem infinitos personagens Pelo jogo Pelo aplicativo Já fiz um pouquinho da animação Aqui Um pouquinho da animação Um soco na cara Não se mexer muito bem Quem sabe mexer muito bem aqui, ó Quem sabe mexer muito bem Deve tá me zoando aí nos comentários agora Mas tá tudo bem, né? Tudo bem As pessoas com seus tipos Cada tipo ruim, né? Galera Aqui fica se achando Tem que ir já Tem que ir já, gente Gente, vocês tem que Só pra falar Vocês tem que jamanjar Desse aplicativo Pra vocês poder Fazer tipo Uau, isso é ótimo Essa é a melhor coisa que eu já vi Tipo assim, galera Tipo assim É muito difícil fazer Aqui, né? Como tá ficando, galera? Como tá ficando, galera? Vocês já viram? Então, bora pro Terceiro Segundo lugar Esse jogo aqui Muito maneiro Parece que é muito maneiro Eu testei ele Eu não sou muito bom nele Mas quem é bom aí Quem não conhece Ele é muito bom É Muito bom É tipo Muito bom Sabe? Pra quem sabe Tipo É mestre Triplo mestre Em desenhar com o dedo Aqui No celular Eu não sou muito bom Mas Por isso que tem Por isso que tá por último Porque eu não gostei muito Então, galera O vídeo vai ficando por aqui E fui!